E não é só isso, não. Tem oportunidade de qualificação profissional de graça também no Senac. As unidades de todo o Estado estão com inscrições abertas para o programa de bolsas do primeiro semestre. Vamos voltar a falar com a Priscila Andrade, que tem essas informações. Priscila, são quantas bolsas aqui para a nossa região? Vamos começar assim. Só para Aracatuba são 571 bolsas. Presidente Prudente, você já soma 211 bolsas. Todas essas oportunidades são oferecidas pelo programa Senac de Gratuidade. Vale lembrar que essas bolsas é um cartão de acesso para que os estudantes possam escolher um leque de cursos. E eu estou falando de oportunidades de cursos em beleza, estética, tecnologia, comunicação, marketing e a lista segue. É importante frisar que as aulas, as bolsas, elas fazem com que o estudante tenha acesso a cursos que eles te trazem cursos teóricos, você ter conhecimento teórico e mais do que isso, a vivência justamente na prática. Porque o objetivo é fazer com que o aluno, quando ele faz o curso, ele já possa ingressar mais rapidamente ao mercado de trabalho. E é isso que se quer, é colocar o estudante pronto, apto para trabalhar dentro do curso que ele escolher. Então, para aproveitar as oportunidades destas bolsas que o Senac está oferecendo, é bom não deixar passar a oportunidade do prazo. Então, o que o estudante vai fazer? Primeiro, ele vai acessar o link que está aparecendo na sua tela, é o portal do Senac, sp.senac.br. Vale lembrar que este é o site geral. Você que mora em outra cidade, você vai procurar o link do Senac da sua cidade. E aí você será direcionado para o portal, onde você vai ter acesso à lista completa dos cursos, bem como os prazos. A dica de ouro é a seguinte, para você que gosta de colocar tudo na agenda, se organizar desde já, os cursos ou o prazo das inscrições no Senac, eles sempre iniciam 20 dias antes do prazo do início dos cursos. Então, de repente, você já consegue começar aí com esse pé direito, porque o ano está começando e o horizonte de oportunidades já está por aí. Fica com você, André. Muito bom, Priscila. A qualificação é fundamental e essa é uma chance tanto, né? Muito obrigada pelas informações. Muito obrigada pelas informações.